Fala, Render People! Tudo bom, galera? É o seguinte, hoje o assunto é Quixel, Mega Scans. Você sabia que você pode pegar objetos do mundo aí, do mundo real, que foram escaneados pixel por pixel e colocá-los dentro das suas cenas 3D? É isso aí, gente. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Então, o que diabos é Quixel? O que é Mega Scans, né? É o seguinte, eu vou até compartilhar o site deles aqui, gente. É esse aqui, ó, Quixel.com, tá? E vamos lá, o que eles dizem sobre o que eles fazem? Eles capturam o mundo para que os artistas 3D façam os seus próprios mundos. Mais ou menos isso que está escrito no site deles. Então, eles têm aí uma equipe toda que faz o escaneamento de objetos reais e de texturas reais, tá? Então, isso é muito legal, porque nada melhor do que ter objetos de qualidade dentro das cenas, né? E os materiais da qualidade que eles disponibilizam e objetos são realmente incríveis, tá? Eu fiz algumas cenas, deixa eu compartilhar aqui, ó. Essa cena aqui, eu acho que foi a última que eu fiz até, o Cybertruck do Tesla. E eu utilizei objetos escaneados da Quixel, como, por exemplo, todas essas pedras aqui, tá? E daí, olha só, essas pedras maiores são escaneadas, esses galhos aqui, ó, esse tronquinho que tem aqui, ele é escaneado. E o piso que tem aqui embaixo, o piso, né? Essa parte toda aqui cheia de pedrinhas, isso aqui é só uma textura, gente. Uma textura com displacement que gerou aí toda essa quantidade aqui de pedregulhos, né? Não tem várias pedrinhas na cena, não, tem só as maiores e esse grande material aqui com displacement, tá? Então, só pra vocês terem uma ideia da qualidade dos objetos escaneados. E depois eu vou dar uma volta ali pelo site e vou mostrar pra vocês todos os objetos. Esse aqui, ó, por exemplo, fala do skate também, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui, o skate e a pessoa, obviamente, não, né? Mas a gente tem alguns objetos como esses muros aqui que tem aqui atrás e essas pedras, essas aqui que parecem uma arquibancada, mas na verdade é uma escada. Ele também é material escaneado da Quixel, tá? Enfim, ó, aqui também você provavelmente já conhece essa cena, da mesma história dessas pedras, a textura. E eu vou mostrar então hoje pra vocês, além de como fazer o download aí do Bridge, que daí eu vou falar daqui a pouquinho, como instalar isso na sua máquina e como utilizar esses objetos, tá? Então, vamos lá. Eu tô fazendo esse vídeo porque uma galera me pediu pra falar sobre isso, sobre Megascans e por que eu uso, obviamente. E daí eu decidi então fazer esse vídeo, foi através de um dos seus comentários que veio esse tema. Então, se você tem interesse aí em saber sobre qualquer coisa relacionado ao 3D, renderização pra arquitetura, se eu souber, com certeza eu farei um vídeo aí pra responder então o seu comentário. Então, comenta aqui se você tem alguma dúvida sobre qualquer coisa que você quiser sugerir e vai ser um prazer fazer isso, tá? Fazer um vídeo. Vamos lá, então eu vou entrar aqui novamente no site da Quixel. E o que que acontece, gente? Só pra vocês terem uma ideia de quem usa isso, olha só, gente, ó. O cinema todo está utilizando, ó o Rei Leão, o material da Quixel, essa biblioteca é incrível, tá? Outra coisa, além de... Vamos lá, primeiro vamos começar pelo começo aqui, ó. Pra você entrar aqui, você precisa se inscrever. E se inscrever significa assinar aqui uma dessas... Desses planos que eles têm, tá? Então tem pra todos os bolsos. E uma vez que você assinou, você vai estar logado, né? Eu vou até fazer isso aqui. Inclusive agora eles fizeram a parceria com a App Games, né? E daí o Unreal, quem é usuário de Unreal pode usar toda a biblioteca da Quixel de graça, tá? Então se você é usuário de Unreal vai poder fazer também, utilizar essa biblioteca incrível. Isso aí dá um outro vídeo inteiro falando só sobre o Unreal e a Quixel, né? E o Mega Scans, essa união aí que com certeza vai dar de bandeja aí pros artistas, muito material pra poder trabalhar. Mas vamos lá, hoje eu vou falar especificamente como utilizar a biblioteca do Quixel dentro do Max e do Corona, tá? Então vamos lá, você tá logado ali, daí eles têm os produtos deles aqui. E uma grande coisa que é muito legal, muito legal mesmo da Quixel, é que além deles oferecerem essa biblioteca pra você comprar, pra você poder utilizar nos seus materiais, eles criaram uma ferramentas que te ajudam a usar isso da melhor forma, de maneira eficiente. E uma delas é o Bridge. Esse Bridge aqui, gente, ó. Eu vou abrir aqui, ó. One Click Integrations. É, como o nome já diz, Bridge, né? Ele é uma ponte que faz com a biblioteca deles, com a sua plataforma de 3D. Então vamos lá, pra você usar o Bridge, basta você fazer o download do Bridge aqui, você vai clicar e vai fazer o download dele, tá? Feito o download, é só dar dois cliques, ele instala tudo rapidinho, gente, não tem segredo, nem vou mostrar isso aqui, porque é muito fácil instalar ele, tá? Pronto, você fez isso, se inscreveu, baixou o Bridge, tá feito. E uma vez o Bridge feito, o download, você vai entrar aqui nele, vai logar, né? Por exemplo, vai ter a quantidade de pontos que você tem, eu tenho aqui 178 pontos hoje. E cada coisa que você vai comprar é o seguinte, ó. Eu vou até colocar aqui em All, vou mostrar tudo que tem aqui. Por exemplo, olha só isso aqui tudo, gente, são objetos escaneados e são materiais, texturas, tá? Cada objeto custa 4 pontos e cada material custa 2 pontos e o resto custa 1 ponto, tipo esses decalques, vou chamar assim, pra você poder utilizar também de texturas, tá? Mas vamos lá, objetos, olha só a riqueza de detalhes que tem, né? E tal. Vamos pegar aqui, isso aqui tudo, eu teria que escolher alguma coisa aqui pra comprar, vai me custar 4 pontos e eu faço isso de maneira, eu gostaria de pensar exatamente o que eu vou utilizar. Eu compro geralmente coisas que eu vou, eu não saio comprando tudo aqui não. Eu tenho um projeto específico, eu vou lá e escolho, poxa, eu preciso de tal coisa. Então eu venho aqui dar um browser nisso aqui e vou escolher o que eu preciso e daí eu compro. Então eu já vou aqui pros que eu tenho já feito o download, tá? Esses objetos aqui, isso aqui que eu utilizei naquela cena do skate, isso aqui também, isso aqui também. Vamos lá. E daí você vai, uma vez que você clicou lá e comprou por 4 pontos um objeto ou por 2 pontos uma textura, você vai poder já utilizar ele já junto no 3D Studio Max. Mas como que eu vou utilizar esse cara aqui dentro do 3D Studio Max? É bem fácil, tá gente? Você vai vir aqui, nessa aba Export Settings, vai escolher qual é a plataforma de 3D que você usa. Então aqui é o 3D Studio Max. Daí tem um script aqui, você só vai dar um copy. Ele copiou aqui pra sua área de transferência. Você vai lá dentro do seu 3D Studio Max. Uma cena limpinha aqui, vou dar um reset aqui. Fechou? Você vai vir em Scripting Max Script Editor, vai dar um Ctrl V, vai colar o que você acabou de copiar pela área de transferência. Vai vir aqui em Tools e vai dar um Evaluate All. Pronto. Quando você fizer isso, apareceu aqui embaixo, sucesso, sucesso, sucesso. Vai aparecer esse Mega Scans aqui. Antes não tinha, agora está aqui. E daí ele tem um link. Esse link ele precisa estar aberto. Se você não tiver com ele aberto, ele não está conectado com o Bridge. Você abre ele, ele já está conectado com o Bridge. Então eu vou te mostrar aqui como trazer um material, por exemplo. Se você tiver aqui um Plane, vamos lá, de um metro para um metro. E você quer agora texturizar esse cara com um dos materiais lá do Bridge. Vamos pegar aqui um material. Por exemplo, esse Concregram aqui. Olha que legal, gente. Já está aqui para o 3D Studio Max, já tem as configurações aqui, se vai ser JPEG, seja lá o que for. O que você vai fazer? Você ir lá com o Plane selecionado. Por que com o Plane selecionado? Porque até tem uma opção aqui, que diz o seguinte, aplicar o material à seleção. Se eu desligar isso, não vai aplicar, mas eu quero aplicar. Eu quero que ele está selecionado aqui, eu venho aqui no Bridge e simplesmente exporto. Ele vai começar a exportar. Pronto, disse já que já exportou. Ele demora um pouco, porque os mapas, eles são bem grandes, né gente? Então, mas ele já aplicou o material no meu Plane. Isso é incrível, porque o que acontece aqui? Eu vou até abrir o editor de materiais para mostrar para você. Deixa ele carregar aqui isso aqui, que eu acabei de mudar para o modo compacto. Vou pegar o capipeta, só para você ver. Poxa, eu vou pegar aqui, ele já colocou em Corona. Ele já colocou todos os mapas que deveriam ter. Configurou tudo, gente. Inclusive, configurou o tamanho do displacement, que deveria ser, tá? Então, eu vou abrir o interativo aqui, mas para isso funcionar direitinho, eu não vou nem colocar nenhuma luz, não. Eu só vou colocar aqui no environment branco mesmo, só para a gente ver o que está acontecendo aqui, tá? Pronto, eu vou vir aqui, e a gente vai vir aqui e ligar o interativo. Vamos ver o que vai acontecer. Está aqui, então olha só. A gente tem um... E a gente pode aumentar esse displacement se a gente quiser, depende da escala que a gente está utilizando. Mas eu vou abrir aqui os materiais de novo. E daí vamos dizer que eu queria que isso aqui tivesse 8 cm. Olha só que legal. Claro que fica desproporcional, eu estou aqui bem pertinho, né? E claro também, eu não sei a qualidade do meu displacement. Eu vou aprimorar ela um pouquinho aqui, em performance. A gente vai vir aqui, em displacement está com 2, eu vou botar aqui 1 para ficar com mais resolução, tá? E vou abrir o interativo aqui de novo. A gente vê como é que está isso, olha só. Então já está aqui com o displacement, está com tudo ligado. É muito legal, todos os materiais. Eu vou pegar um outro material para você ver. Vamos fazer aqui um teste. Eu estou com o plane selecionado, não. Deixa eu selecionar aqui o plane, pronto. Eu vou voltar aqui no meu bridge, e vou escolher um outro material qualquer aqui, gente. Vamos lá. Aqui, olha. Isso aqui, por exemplo, tá? Então eu vou vir aqui, exportar. Como eu estou com o meu plane selecionado lá. Ele já vai aplicar lá, tá? Então eu vim aqui, o 360 de max. Ele está carregando. Como eu disse, demora um pouquinho. Os materiais, tá? Como eu escolhi lá tudo em 8K e o bump, e o bump, não é. E o displacement é um EXR, não é nem um JPEG. Fica mais pesado. Vou dar um render aqui de novo. Olha, tá aí o material. Eu acho até que eu vou colocar aqui um HDR, só para a gente poder ficar mais... Poder visualizar melhor. Esse branco aqui, de repente, não é capaz de mostrar todo o potencial do material. Vamos vir aqui em Cine. Eu vou criar aqui um... Um materialzinho, rapidinho. Aqui é um Corona Color Correct. Eu vou trazer isso aqui para cá. No Color Correct, aqui no mapa, eu vou colocar um Corona Bitmap. E daí eu vou vir aqui na minha biblioteca de HDRI. Eu uso sempre esse aqui, estou usando muito. Vamos lá, vamos pegar aqui um... Até esse aqui, qualquer um. Vamos pegar esse nublado. Mud Road. Pronto. Agora eu vou vir aqui. Esse aqui tem pouco a... Vamos ligar aqui o LUT. Vou carregar... Esse aqui. Dá 0,5. Hum, tá bom. Vamos lá, enfim. Só para a gente poder ver esse material. Olha só, gente. A riqueza do material. Sem... Sem precisar fazer nada. Foram só alguns cliques, a gente colocou ele aqui, né? Eu vou fechar ele aqui de novo. Vou fazer agora outra coisa, tá? A gente trouxe isso aqui. E olha só que legal a gente trazer objetos também. Então assim, ó. Poxa, eu vou pegar aqui um... Passar aqui para baixo. Pode ser uma pedra daquela que estava lá em cima. Vamos lá. Um objeto desse aqui, por exemplo, tá? Então eu venho aqui, exporto. E ele está exportando a malha já para a minha cena. E além de exportar a malha, ele já leva ela com a textura, com tudo certo. Vamos lá de novo lá no Max. Ele está importando aqui, ó. Está aí, ó. Olha só o tamanho desse negócio. Negócio gigante. Não sabia que era tão grande. Mas está aqui, ó. Vou tentar esse plane aqui. Vamos lá. Olha só. O materialzinho perfeitinho que trouxe. Vou até ligar o interativo aqui para a gente ver. Está aqui o objeto, olha só. Tem muita qualidade, tá? Na textura. E pode ver que a modelagem é leve. É ridículo. Tem poucos polígonos. Mas a resolução é grande das texturas. E deixa esses objetos ficarem reais. Reais demais, tá? Vou trazer mais algum objeto aqui. Só para a gente ficar brincando aqui, ó. Vamos lá. Vou trazer uma... Uma pedra dessa, olha só. Exportar. É só clicar aqui, gente. Exportar. Ele vai exportar para o 3D Studio Max. Sucesso. Vamos lá para o Max. Está demorando porque ele está... Carregando as texturas e tal, né? Vamos lá. Olha aqui, ó. Pronto. Já trouxe aqui para cá também essa pedra gigante aqui, ó. Olha só. Está vendo? Então a gente tem aqui... Esses objetos de extrema qualidade. Vou ligar aqui de novo o interativo para a gente ver. Pô, gente. Olha isso. Vou até abrir isso aqui um pouquinho mais. Consegue perceber a qualidade dos objetos? Porque são objetos reais que foram escaneados, né, gente? Em alta resolução. E a melhor biblioteca que você pode ter é essa biblioteca, gente. Eu acho que não tem nada que se compara a essa biblioteca da Quixel aí. Principalmente para objetos orgânicos e tal, né? Claro que se for um sofá, uma cadeira. Esse tipo de coisa. Tem outras bibliotecas aí. Design Connected, 3DSky, Evermotion, enfim. Tem várias. CG Mood. Porém, para objetos assim, pô, da natureza, galhos. Vamos trazer um tronco aqui só para você ver. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. A gente pode fazer a busca também, né? Tree. Tree. Vamos ver se vai ter... Ó, tem umas árvores aqui. Aqui, ó. Esse cara aqui, por exemplo. Vou vir aqui. Deixa eu ver se não está com o interativo. Não está renderizando. Ótimo. Volto aqui no Bridge. Dou um Export. Esperar abrir ali. Olha, que legal. Então, está aqui. Esse tronco também. Olha só, gente, a quantidade. E de novo, gente. Olha, é muito leve esses objetos. Eles não pesam quase nada aí na sua cena. E é ridículo a qualidade que eles têm. Olha só. Até um nó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui na tela a gente não consegue ver, mas aqui no render interativo a gente já consegue ver o quanto é incrível isso aqui. Deixa eu mudar aqui de HDR. Só para a gente... Ver com algum tipo de solo, alguma coisa aqui. Vamos lá. Vamos mudar isso aqui. Pronto. Vou pegar aqui o Winter Sky, por exemplo. Vamos lá. Dá uma saturaçãozinha aqui de 1,2. Vamos lá. Agora a gente tem um sol na cena. Para a gente ver com sombras e tudo mais. Olha só isso, gente. Consegue ver isso? Que bacana. Olha só. Está muito legal, né? Deixa eu achar aqui a exposição. Está meio... O meu zoom aqui, está bom? Olha só. Como eu disse, cara, é muito, muito legal, cara. Se você é um artista 3D e quer ter uma biblioteca incrível, cara, eu super recomendo utilizar a Quixel e usar o Bridge com a sua plataforma de 3D, que vai facilitar a sua vida de maneira incrível, tá gente? Agora eu vou falar uma outra coisa, rapidinho, que eu te mostrei o que é o Quixel, o que é o Megascans, como utilizar ele. E agora eu vou te dizer o seguinte, às vezes, talvez não aconteça, mas eu vou te dizer que nem tudo são flores, né? Já aconteceu comigo de vir aqui e clicar no bagulho aqui e não exportar de jeito nenhum. Eu coloco e diz assim, ó, deu pau. Eu já mandei lá para o suporte deles, eles me responderam e disseram que eu tinha que reinstalar e fazer o negócio. E daí eu reinstalei e daí deu tudo certo. Eu tive que ir lá na pasta, apagar o log, sei lá, fazer um monte de coisa que eles me mandaram no e-mail o que fazer. E eu fiz e funcionou de novo. Mas funcionou durante um dia e depois parou de funcionar de novo, tá? Agora essa última versão que eu baixei aqui não aconteceu mais, eu acho que talvez foi resolvido de uma vez por todas. Mas se por um acaso você fizer um negócio, der um export aqui e ele não levar para dentro da sua cena 3D, você também sempre tem a opção de fazer o seguinte, né? Por exemplo, vir aqui, ó, e open in folder, ele vai abrir uma pasta de onde está já. Então você pode também importar, ó, eu vou pegar esse caminho aqui para ficar mais fácil, ó. E para importar ele, você pode fazer o seguinte, né, ó, vou até fazer isso aqui no olho. A gente pode pegar, então, esse fbx que tem aqui, por exemplo, e importar para cá. Importar, pronto. Então o que ele fez? Ele trouxe o objeto já, tá? E daí o que a gente vai fazer? Porque são dois, né? Só que daí ele está sem a textura, né? Você pode pegar o material aqui de outro, por exemplo, de qualquer um, pode ser desse, ou pode criar do zero também, tá? Mas eu gosto de pegar esse aqui porque já fica bem mais fácil. Para você fazer, tá? Você vai vir aqui, ó, vai vir aqui no diffuse. Não, né? Vai pegar um materialzinho novo aqui, deixa eu colocar para a corona, tá? Você pode fazer como quiser, como achar mais fácil. Se quiser pode vir aqui, duplicar esse material e renomear ele para qualquer coisa, ou criar um novo, tanto faz. Mas vamos lá, o que importa é que você vai colocar aqui no diffuse, você vai dar um load map. Deixa eu ver se vai dar certo colocar... Ah, não deu. Deixa eu pegar aqui o caminho que ele me deu, só para eu saber aonde que a gente encontra aquilo ali. Tá aqui, ó. No ex-conse download 3D, Cement Curves. Cement Curves, tá? Então eu vou vir aqui, voltar um, Cement Curves. Vamos voltar aqui lá no começo. Tá aqui, ó. Cement Curves, CP, não sei o que lá, né? Era esse aqui, CPX, deixa eu ver aqui. Pena que o nome dele é mesmo meio estranho. CPXW, você quer. Então tá, encontrei a pasta, tá? Então você vai colocar o diffuse no diffuse. Eu vou até aplicar aqui, porque daí a gente já consegue ver. Deixa eu ver se isso tá certo. Não sei se eu coloquei no... A pasta certa? Não, eu peguei o errado. É esse aqui, ó. Por isso que eu não tava dando. Agora a gente acerta. E pronto, ó. Tá texturizadinho já, ó. Ele já vem certinho, tá? Então eu mudei o diffuse. Eu vou vir aqui no glossiness. Ó, ele pega o roughness, tá? Então eu vou vir aqui. Você pode vir pro detalhes, daí você vai saber certinho qual é o nome e tal. Então eu tenho o roughness aqui. Já mudei esse mapa também. Você vai vir aqui no displacement. Vai carregar o mapa. Esse é o mapa grande. Que é esse XR aqui. Você pode usar também um JPEG, que ele só tem 8 Mega. Ou um de 50 Mega aqui. Eu vou agora só pra carregar. Mas olha só. O normal map também. Tá aqui. Você carregou o displacement. Só tem que cuidar agora com o tamanho, né? Porque o displacement pra isso aqui provavelmente vai ser tipo 1,5. Porque é um paralepípedo de certo relevo que deve ter aí nessa textura. É muito pouca. E também tem o corona normal bump aqui. Que a gente pode carregar aqui, ó. Vir até aqui. E carregar o normal bump. Pronto. Então todas essas texturas a gente teve que carregar na mão. Porém, vamos ligar o interativo aqui. Você tem o seu objeto. Só se... Isso aqui é em casos de... Por um acaso... Olha que bonitinho, gente. É em caso de você estar aqui no bridge, exportar e o objeto não ser importado aí pra ter no seu 3D Studio Max, tá gente? Mas é isso. Tem muita coisa, como eu falei aqui, ó. Só de asfalto aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Porra, de asfalto tem muita coisa. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Volto pro all. Isso que importa. Então você vem aqui em asfalto. Tem 281 tipos de alfausto. Asfalto. Você pode mudar aqui brick. Cara, tem muito tijolinho. Legal que aqui você pode ver os detalhes. Você clica aqui, ó. Vê já aplicado uma textura. É muito rico mesmo. E o legal é que a apresentação dele é bonito. Dá gosto do cara ter. Porque o cara já olha aqui e já consegue visualizar na cena do cara. O cara vê um tijolinho desse aqui e já pensa como seria na minha cena. Já consegue ver. E isso é muito legal, né, gente? Tá aí, ó. Vamos lá, ó. Concretos, vários tipos aí, ó. Tudo que tem a ver com concreto. Floors. Tá? Então, gente. Esse vídeo foi sobre isso. Sobre o Megascans Quixel. Eu espero que tenha te ajudado. Eu quero que você comente aqui se você já conhecia. Diz assim que já utilizava. Eu queria saber se você ou já utilizava ou não utilizava. Se ficou conhecendo agora mais a fundo. Ou se... Ou se não. Você já sabia tudo. E sabe até mais do que eu falei aqui. e comenta aí para a gente aprender também. Tá? Eu quero saber porque eu quero saber se esse vídeo foi útil aí. Porque muita gente me perguntou. Mas eu já sabia que muita gente também já utilizava. Então, eu quero saber se esse conteúdo foi relevante para você. Deixa o seu comentário aqui para saber se você gostou desse vídeo. Curte aí também para o YouTube saber que os meus vídeos são relevantes para você. Eu tenho feito pelo menos dois vídeos aí como esse todas as semanas aqui no meu canal. por isso eu peço para você se inscrever também para não perder nada. Você aí que é assim como eu apaixonado por renderização e por 3D. Valeu, render people! Até a próxima. Até o nosso próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de